Observa bem de perto essa planta, ela é bem diferente das plantas mais comuns, não é? Ela tem umas garrafinhas na ponta das folhas, aqui é uma folha, opa, derramei o conteúdo sem querer, mas é interessante, são garrafinhas mesmo que guardam um líquido misterioso aqui dentro. E pessoal, o interessante, mais interessante e intrigante ainda, ela é considerada uma planta carnívora e muitas das vezes plantas insetívoras, ela se alimenta do conteúdo nutritivo que tem no corpo dos animais que caem aqui dentro, eles escorregam, aqui é uma armadilha pessoal, eles escorregam para dentro e são digeridos por esse líquido misterioso e a planta absorve esses nutrientes para poder fazer parte desse metabolismo da planta, para poder nutrir ela de uma forma bem diferente das plantas mais convencionais. Ela é uma planta carnívora do gênero Nepentes e nós podemos nos referir a ela apenas como Nepentes, mas ela pertence a uma das espécies do gênero Nepentes e a característica mais marcante é exatamente isso, a presença de garrafinhas na ponta das folhas que servem como armadilhas para atrair insetos e assim a planta conseguir se nutrir, obter nutrientes importantes para o metabolismo dela. Ela está sendo cultivada aqui nesse vasinho comum, mas ela é indicada, o cultivo dela em vasos pendentes ou como forma trepadeira, ela também se adapta, ela consegue se agarrar e se desenvolver como planta trepadeira. O que você acha dessa planta? É interessante, uma planta carnívora bem diferente, essa aqui é a planta Nepentes. Nepentes 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 Obrigado.